Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus pode passar um sufoco aí né no episódio passado vamos dar continuidade aqui na brincadeira como é que tá essa água aqui 23 tá tá agora eu já começo a entrar aqui no enxofre aqui aqui certo começa a entrar no enxofre quem é que tá vindo aqui o Diogo certo então adentrando esse enxofre eu acho que eu já posso fazer mais uma fiada aqui de de ranga árvore vamos acelerar o jogo né E lembrar todos que o sistema de membros está ativo no canal membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos acesso antecipado não é acesso exclusivo estão finalizando esse cano aqui mas eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui esse cano aqui é para trazer água poluída de lá aqui eu já não tenho mais nada já fabricou vidro ainda não não tem problema dois morrendo de fome tem comida só tem que tomar cuidado que às vezes fica morrendo de fome assim pode estar preso não só tava vomitando não teve reação é só ele mesmo a droga né é é um bom momento para começar a pensar nos trajes já né tem quantos bichos aqui aqui escovado e feliz covado e feliz covado e feliz já tá no limite quatro criaturas aí vai sair mais uma e vai ficar um ovo então a partir da próxima ele já começa a levar embora né já seria ideal ter os trazes já acho que eu vou escavar essa parte de baixo aqui ó e aumentar essa área aqui ó como é que tá tempera está quente vamos escavar aqui ó eu vou dar prioridade da escavação aqui em cima aqui certo então pode dar prioridade aqui para essa escavação caramba podia ter chegado até aqui né mas tudo bem aham peraí não tá passando aqui o oxigênio e eu perdi minha sala agora que eu vi perdi minha sala peraí pô vamos trocar esse bloco aqui assim e vamos deixar esse oxigênio passar para lá ó esse oxigênio tem que chegar lá do outro lado pô passa aqui passa aqui aqui no meio e aqui como a porta está aberta já eu só preciso deixar passar aqui ó trocar esses dois blocos aqui para os duplicantes pisarem aqui eu sou obrigado a deixar o o gás natural pingar aqui em cima né não tem jeito e eu tô pensando aqui eu acho que eu devo retirar um pouco mais dessa temperatura aqui viu do dessa água fria aqui ó que ela tá ainda saindo daqui a 10 graus ó e dá uma olhada aqui ó tá vendo ela tá passando aqui ela tá resfriando mas ela ainda sai daqui a 10 graus eu tenho mais canos adiabatico radiadores quer dizer dá para fazer mais um pouquinho com esse ferro aí botar aqui ó e nessa parte aqui assim certo e alumínio já tá mandei ali para fazer não tem problema tem alguém morrendo de fome é o pedro dessa vez comer pedro zero calorias vai comer como né vai comer o que mas tá saindo já e vomitou de novo mas não tá dando tempo de ir na mesa não tá tudo público aqui beleza foi comer né foi tá já estabiliza isso pode quebrar esse bloco aí que ele não me atrapalha não vamos ver se tá tirando aqui já aí boa boa garoto podia ter aberto só mais um aqui para liberar o oxigênio né aí boa vem aqui ó caiu areia tá em cima em cima aí garoto agora você pode respirar aí ó certo aí ele vai ter acesso lá para cima para eu não perder esse acesso aqui eu posso escavar aqui e aqui e aqui aqui e isso aqui tudo e se eu escavar para cá estava mais um aqui eu consigo escavar aqui aqui ó o tanto de enxofre 5 toneladas certo agora com esse enxofre em mãos eu posso dar um boost na minha comida que vai dar um boost na moral também automaticamente e aí eu já venho provavelmente fazendo uma criação de mucuras aqui embaixo já era para ter começado mas agora acho que é a hora né já tem uma galera aí que tá boa nisso aí eu vou dividir essas salas assim ó acho que aqui né três quatro um dois três quatro um dois mas acho que esses viveiros aqui tá bom né eu vou fazer os viveiros aqui e é com acho que com duas estações e os aqueles fazem fila e eu vou ter é vou vai ter várias então acho que uma estação só tá bom ponto de soltura e um alimentador certo vamos dar prioridade nessa sala aqui já para começar a brincadeira dessa forma e aí eu faço um bom por enquanto deixa só estabilizar né como eu não tô fazendo eita sem automação aqui e Marcelo tem que botar uma automaçãozinha aqui pô aqui e puxa minha energia tá falhando que eu tô ouvindo viu e eu só colocar aqui e pode ser de alumínio não tem problema e para desligar esse cara aqui ó que ele tá gastando energia à toa e eu não tô fazendo pesquisa nem vai preciso fazer alguma pesquisa atualmente acho que eu já fiz tudo que eu precisava né ao traje tá 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 por enquanto tá bom de pesquisa deixa o pesquisador aí trabalhar porque acredito que o meu pesquisador já tá no talo já de ó saiu comida para caramba já tá no talo já da pesquisa já eu acho ele entendeu vamos dar uma olhada aqui no zupi talvez ele já esteja com 20 já cadê ele aqui ó é ele já tá com 20 de ciência já tá no máximo e deixa o Thiago pesquisar um pouco também para aumentar a ciência dele que ele só tá com 5 mas deixa do jeito que tá né não vou mexer por enquanto não deixa como tá pouquinho de prioridade aqui 90 por cento estresse certinho até alguém com reação boa aqui o ribas tudo em ribas e se eles entregarem tem que entregar deixa deixa a criança trabalhar e vamos ver como é que tá aqui a retirada do material tá perdi acesso aqui mas eu posso abrir aqui eu ganho acesso aqui de volta é eu preciso ir atrás do chumbo para fazer os trajes então já vamos abrir aqui e aqui tem mais enxofre é mais enxofre aqui então já abre aqui aí desce aqui e desce aqui desce aqui e desce aqui aqui tem chumbo para caramba tem um dois três quatro cinco aqui vai sair duas toneladas não é menos né que eu tô escavando agora e aqui vamos continuar derrubando aqui ó abre aqui aí eu consigo ir lá em cima passando por aqui tem que pisar aqui aqui eu consigo escavar tudo ganha acesso a área lá de cima essas areias aí atrapalha muito né aqui eu consigo escavar também boa desenvolver esse troço aí aqui é mucura sub-10 acho que nem precisa ser sub-10 tá só vou pôr 9 agora no momento aqui que eu acho que os meus os óbvios aqui estão incubando ouviu a canção então tá certo tá dando certo aqui a automação aqui do da incubadora é como é que tá aqui de água fria tem mil quatrocentos e sessenta e sete como é que tá água chegando lá em cima tá devagar em tá devagar responsável pela limpeza aí tá tem que limpar esse troço aqui mano eu preciso de mais um desse né eu preciso de mais um desse dois não é o suficiente fizeram aqui o automação aí fizeram boa posso até conectar aqui de volta né não acho que isso aqui gasta energia não gasta quando tá não não gasta não tá consumindo nada não tá consumindo nada tá desligado parei a sentido né também né Marcelo vai falar besteira eu vou alimentar as mucura com areia no momento areia dois fogão quebrado deixa eu copiar isso aqui ó certo isso aqui é prioridade um pouco mais baixa né tá tranquilo aqui deixa rolar aí tá limpando agora limpa aí ribas é bom de limpeza que eu tô ligado boa vou fazer mais um desse eu deveria na verdade remover já esses caras aqui ó não vou mais usar carvão remove essas estruturas aqui até que esse chão também ribas depois ó beleza já liberou os dois de novo para para liberar água para nós vou fazer mais um desse ó acho que eu vou fazer aqui peraí deixa eu antes ver esse negócio aqui da temperatura que é o seguinte ó apesar que agora saiu a 20 graus aqui né depois que eu mudei aqui ela tava passando a 18 tá saindo a 20 e tá trocando temperatura com isso aqui o meu resfriador aquático tá desligado ainda tá desligado eu não voltei ele agora eu posso voltar ele para ele dar um grau nessa temperatura aí certo vamos atrás das loucuras agora comida tá saindo tá saindo também o enxofre é por aqui eu consigo acessar tudo isso aqui ó e aqui também peraí deixa eu pegar essa área aqui e aí eu consigo subir por aqui por aqui por aqui isso aqui e mais isso aqui ficar esperto aqui senão ele vai ficar preso aqui viu deixa eu escavar aqui ó e aí eu consigo ainda acessar esse aqui debaixo eu tô indo não sei pra quem percebeu né eu tô indo atrás desesperadamente do enxofre tá é o enxofre aqui que vai me garantir aqui eu abri toda a área de baixo ali mas que que aconteceu aqui perdi acesso aqui né é caiu areia aqui ó isso garoto o ed tá dando show hein o ed tá dando show aqui eu vou aumentar a quantidade de linhas que eu tenho aqui mas eu preciso tirar essa parte de baixo ah tira até aqui e aqui vai passar pra cá agora certo como é que tá aí beleza gás natural descendo hidrogênio descendo temperatura 33 graus aqui a temperatura tá boa também faltou energia aqui porque eu desliguei os cabos aqui o cabo central foi desligado beleza voltou e aqui a gente vai fazer o seguinte ó toma quero mais esse monte de linha aí eu ia mudar aqui esse negócio da tempo ah mas tá 18 graus 18 graus ainda dá pra aproveitar bastante temperatura vou mudar isso aqui ó eu vou fazer uma verificação de temperatura acredito que seja aqui né melhor lugar ó aqui ó tirar essa escada daqui porque né uma estrutura não fica em cima da outra e vamos começar essa brincadeira aqui que o tempo tá passando vamos colocar aí quem tá morrendo de fome dois morrendo de fome comer ah tá já vai comer ficar de olho isso aí tá tem que ficar de olho em duas coisas morrendo de fome e preso né tô preso aqui ó é gg mano ficar preso deixa eu colocar uma verificação aqui de temperatura eu preciso de o cabo aqui de automação e aí vai ser o seguinte eu vou verificar essa temperatura quando ela estiver acima de 25 graus acho que tá bom 25 graus eu quero que ligue certo pra que ligar pra remover essa água daqui e ela de fato entrar nesse sistema aqui beleza e quando ela estiver abaixo de 25 Marcelo eu quero que ela continue o sistema por aqui opa escaldando ah meu filho some daí sai daí que isso aí não é serviço pra você não tá vendo tira o cara da pesquisa ele já quer já fazer graça ó é de amálgama de ouro é inclusive já vamos plugar aqui tudo aqui ó já puxa aqui e já puxa aqui também aí boa vamos daí ah a mucura aqui deixa eu já laçar pode laçar tem mais mucura aqui ah não esse aqui não aqui tem essa aqui a mucura eu quero laçar a mucura tem mais mucura mais uma aqui certo quantas mucura cabela acho que quatro né eu não fiz a conta tem mais aqui tem mais uma aqui beleza mais alguma aqui ó mais uma aqui eu já vi um ovo de mucura ali escaldando agora é o Gabriel Gabriel sem problema ah até terminou até terminou a construção aí aí pronto já volta a subir água aqui pra mim quente essa água quente ela sobe por aqui ela entra aqui e ela vai pra esse sistema aqui ó beleza deixa eu ver o que aconteceu aqui que parou todo o meu sistema é ah tá é porque tá indo e voltando aqui ó peraí deixa eu dar um clears aqui né deixa por enquanto acontecer aí depois eu plugo ali de volta porque esse cano aqui vai sair e aqui pra onde vai esse cano ele tem que descer aqui ele vem por aqui ele tem que encaixar nessa água fria aqui ó ele tem que eipa plugou aqui que eu vi isso pronto é isso e aí eu dou prioridade pra ele mas pra dar prioridade de fato pra ele eu preciso de uma ponte aqui ó e aí a prioridade fica saindo do cano e aí a água fria que tiver aqui só vai entrar quando não tiver água fria aqui vindo por aqui né que vai dar fazer o loop de novo acho que é isso né e aqui eu posso dar o clears peraí deixa eu dar prioridade alta nessa construção certo ó já tá saindo umas laga fruta aí hein eu tô vendo e vamos plantar agora aqui ó coisa lindíssima olha aí que beleza vai plantar mais uma fiada aqui mas essa última não cancela porque eu tenho que trazer pra cá mais uma lagarta eu tenho agora eu vou ter né agora eu vou ter ó já tá escovando respeita a minha história pô aqui ó vamos copiar as configurações pra ficar por igual e copia as configurações aqui do alimentador também pra trazer areia pra cá terminou o cano certo agora eu dou players aqui dessa forma aí certinho perfeito 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 aí eu vou trocando agora esses canos aqui pra que ele vá dispersando a temperatura né porque eu tô perdendo a temperatura aqui nessa brincadeira então vamos continuar colocando mais canos mano eu vou ter que meter chumbo aqui vai ter que ser cano de chumbo mesmo radiador de chumbo cano errado Marcelo cano radiador de chumbo é esse cano aqui ó pra já ir trocando temperatura já na chegada deixa eu dar prioridade nesse cano aqui agora enxofre 10 toneladas aí o Marcelo gostou hein agora tá falando agora tá meu número aqui a brincadeira puxa aqui puxa aqui puxa aqui eu consigo alcançar isso aqui se eu cortar aqui consigo aí vai fechar meu caminho aqui embaixo tem que ficar esperto e aí aqui pra continuar a entrada eu venho por aqui tenho acesso a toda essa área depois que eu tirar isso aqui eu derrubo esse cobre agora aqui é o seguinte ó eu tenho aqui ó uma duas três lagalarta selvagem já disponível aqui pra mim então o que que eu tenho que fazer primeiramente eu tenho que colocar é sub-10 sub-10 aqui certo pode trazer a larva pra cá também porque lá já tá pronto né inclusive talvez até já tem um disponível aqui pra ser levado isso mesmo dócil escovada beleza e aí eu vou laçar esses selvagens aqui ó pra que eles já virem lagalarta direto não preciso mais esperar agora com essa máquina eu já posso transformar diretamente e eles tão vindo pegar chumbo certo eu já posso começar a fazer os trazes de chumbo eu vou fazer uns 15 pra começar porque eu tenho 14 duplicantes com essa quantidade de enxofre eu acho que eu já posso pegar até mais duplicantes viu e ilimitado aqui vidro eu já tenho já posso começar a brincadeira já eu preciso trocar a roupinha deles lá depois no guarda-roupa esqueci e faltou energia aqui pluga aqui deixa eu ver deixa eu ver se já tá pronto o encanamento perfeito já tá pronto o encanamento e aqui agora o que que eu faço dou o pliers aqui e coloco aqui e tiro esse cano aqui porque é um é um metal precioso ó o que acontece aqui ó agora a água fria fica esperando e ela só entra quando tiver vaga pra ela olha lá entrou uma bolha e agora ela só vai entrar quando tiver vaga pra ela dessa forma eu dou dois giros agora aqui na água fria e aí eu vou dispersar melhor essa temperatura que eu tava usando ela pouco vamos ver o que tá acontecendo aqui ah essa aqui tem que morrer ó essa tem que morrer essa aqui não pode tá vendo ela tá ela tá domesticada já já tá com o lacinho ali na orelha dela ali ó e aí tem que esperar agora carregar aqui aí essas daqui já vão virar selvagem direto ó lagalarta selvagem direto muito bom só falta mais uma ser levada ó acho que vai pegar agora boa tá trazendo uma aqui eu acho não é o Thiago tá vindo aqui embaixo fazer alguma coisa ah matar ó ela libera acho que 3 kg de carne não é isso exatamente isso 3 kg de carne por lagalarta show de bola aqui já tá pra trazer enxofre pra cá né já tá começando as entregas de enxofre muito bom e aqui é um ponto de soltura de lagalartas assim dessa forma porque aí quando eu laçar as que vão sair aqui tá carregando né uma por ciclo né sai ó já tem as 3 aqui já posso botar isso aqui de volta para subir 8 porque aqui é subir 9 né isso perfeito apesar que também se eu deixar as duas na mesma sub prioridade eles vão lá vão soltar na mais próxima né no ponto soltura mais próximo é esse mesmo padrão que eu utilizo aqui ó bom ainda tão selvagem mas tão escovadas né já já elas voltam ao normal e aí quando essas esses caras aqui começar a liberar ovos como é que tá a água aqui devagar essa subida da água aqui viu é o Ribas né que é o responsável pela limpeza já já ele vem aqui preciso de mais uma dessas agora eu tenho vários transformadores aqui eu posso separar melhor essa minha parte energética aqui eu preciso ir atrás já é de mais chumbo viu só que se eu pisar nessa nessa poça aqui de óleo aqui vai dar ruim qualquer maneira eu preciso pegar esse material aqui tá muito quente para ficar vindo aqui ó ainda bem que a a atmosfera tá bem ralinha mas era melhor eu ter aberto isso aqui no vácuo vacilei tinha água aqui para fazer isso ó acho que eu deveria fazer agora né vou aproveitar essa água aqui ó eu consigo abrir aqui tá diminuindo aqui tá diminuindo tinha mais de um milhão aqui de expor o zumbi aí eu vou abrir isso aqui assim e aí eu mantenho no vácuo se eu fizer uma escadinha aqui ó e aí eu consigo acesso a isso aqui sem trocar se eu abrir aqui não tem problema acho é na verdade tem problema sim melhor eu descer aqui na verdade aqui ó e aí se eu abrir aqui ó o tanto de chumbo que eu consigo acessar no vácuo aqui embaixo ó pra cá pra cá tem que tomar cuidado que tem umas bolhas aqui de dióxido de carbono aqui dentro e vamos ver se já virou uma lagalarta ó selvagem ó e aí é só laçar ela que ela vai parar lá em cima agora e já tá carregando para a próxima as coisas vão se encaixando pô falo pra vocês é só ter calma e aí eu preciso tomar cuidado agora com os estão comendo terra aqui Marcelo dá um K9 aí que o negócio ficou feio todo mundo trabalhando aqui para tirar a terra daqui é deixa eu fazer mais um nossa que cagada se elas comerem terra vai virar tudo mucura anciã e aí é GG mano aí é só terra vai que vai mesmo tá mucura anciã é a pior mucura que existe ela come tanto terra quanto limo é a pior aplicação que você pode dar para essas para essas dois materiais tá alimentar mucura anciã a terra e o limo não façam isso acho que eu já tinha um lá em cima né eu já tenho um aqui em cima mas eu vou fazer outro aqui embaixo para ficar mais perto isso estresse 96% sub 9 aqui coletar tudo vamos dar um K10 aqui vai se caso o estresse chegar a 99% eu cancelo bora bora tem que tirar essa terra do chão aqui ó senão eles ficam comendo a terra aí comeu areia agora eles dão preferência para o alimentador normalmente mas se tiver terra no pé delas comem terra tá mas a preferência das criaturas geralmente é o poxa o estresse está baixando com tudo pô o que está acontecendo? ah tá os estressados estavam na mesa já bora bora tem que limpar isso aqui tudo esse ovo aí eu já deveria quebrar ele fazer um omeletão já melhorar melhorar esse chão aqui certo morrendo de fome hein morrendo de fome eu já posso cancelar aqui e volta para K9 aqui ó pronto 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 pode comer pode comer chega ó o ribas é responsável pela limpeza então ele está fazendo rapidão essas tarefas ó só ele ficou aqui preciso abrir mais isso aqui né para esse dióxido de carbono chegar nesse cara vamos ver como é que comi a automação de temperatura aqui ó 17 graus então significa que dá para dar mais uma volta e ela está dando mais uma volta e aí quando chega aqui ela vai subir na temperatura temperatura aqui ela já está 23 quando passa aqui ela está 21 e se ela aquecer demais ela retorna porque ela está trocando temperatura também com o com a temperatura do resfriador aquático né está me dando isso aqui agora no meio da base ó que é o oxigênio muito oxigênio muito frio ó que é o ideal continua assim que eu estou gostando ó já chegou a primeira lagalarta aqui ó para fazer o trabalho dela trabalho sujo ela não vai pular para cá então não faz sentido eu plantar aqui ó ela não vai pular para cá chegou aqui e rapaz ó esses poros zumbi aqui Marcelo rapaz tira isso aí daí ó saiu mais uma então laçar e levar ela para cima beleza o ideal era duas né por ela pulou assim oxe eu pensei que ela não pulava então pode deixar aí achei que ela não pulava não o enxofre está disponível 12 toneladas de enxofre disponível é perdeu acesso a essa área aqui mas tudo bem é só escavar essa parte de cima aqui para ele alcançar é só escavar aqui e aí para acessar esse enxofre aqui eu posso simplesmente vir por aqui ó tem mais um selvagem aqui para pegar pode laçar pode laçar pode laçar quanto mais lagalarta selvagem você tiver no seu mapa melhor em algum momento ela em vez dela colocar o ovo de lagalarta selvagem provavelmente ela vai colocar o ovo de dos ouro selvagem e aí você tem que ficar de olho para você mandar esse dos ouro de volta para cá para esse sistema para ele te dar uma lagalarta de volta caramba já tem outra aqui para ele te dar um ovo de lagalarta de volta eu tenho que tomar cuidado porque está trazendo lagalarta para cá porque o ciclo não é infinito né a não ser que ela esteja apesar que aqui não né aqui não pera aí eu estou falando besteira tá enquanto ela estiver se esfregando aqui ó no pé de lagalarta no pé de lagalarta no pé de lagalarta enquanto ela estiver se esfregando aqui não tem problema ela sempre vai botar o ovo da lagalarta o problema é quando você coloca ela em outras plantações aí em algum momento ela vai botar o ovo de dos ouro comida está baixando mas está subindo de volta então está tudo certo estresse 95% beleza morrendo de forma tem comida acho que é isso né acho que por esse episódio deu bom temperatura olha aí aí o marcelão vai a loucura hein aí o negócio funciona aí fica verdadeiro mesmo agora eu estou gostando de ver como é que está a água minha preocupação atualmente é só a água deixa eu ver se esse cara aqui já é ele entrou em dormência e já está acabando minha água fria tá mas eu já estou puxando água quente de novo não tem problema água quente não mistura tá água quente ela já vem direto para cá atualmente já está saindo a 25 graus e a prioridade está sendo da água que desce depois ela já vai para quente aqui ó mas em algum determinado momento vai acabar essa minha água aqui ó fria na verdade ela já está acabando putz eu acho que uma plantação de alface cairia muito bem aqui em ó seria perfeito uma plantação de alface mas eu também quero fazer a saída dos trajes vamos fazer uma plantação de alface putz está muito quente aqui ó até onde eu consigo ir acho que eu consigo ir até mais ou menos aqui ó já já essas mucuras vão começar a botar ovo ó já está apertado já começou deixa eu dar um destino para esses ovos depois eu vou colocar aqui um dispensador automático ele vai ficar virado para cá com um de espaço e atrás dele vai ter duas portas essa porta aqui ninguém passa certo e aí os ovos vão ficar aqui e aí esses ovos aí vão para incubadoras que com a temperatura atual que tem aqui eu posso fazer até de ok vai 80 graus aguento então colocar umas três aqui ó acho que dá para pôr até quatro que eu consigo puxar uma linha direto para ela daqui dos transformadores novos que eu coloquei ó ainda tem terra aqui ó deixa eu limpar logo essa terra aqui tira tira tudo aí ó e aqui esse cara aqui vai ser o seguinte ele vai ficar com ovo de criatura pode trazer para cá todos os ovos de criatura para não zoar o meu eu não coloquei limite aqui né esqueci completamente quanto tem essa sala aqui é muita tarefa mas eu vou dar outro 56 56 dividido por 12 dá 4,66 então tem que ser 4 4 mucuras 4 mucuras não vai ter abraçamento de ovos certo e eu puxo um cabo direto para cá o pé de alface ele vai até quantos graus 65 tá talvez aqueça demais acho que vou plantar ele aqui embaixo ó eu não posso plantar muito também que a minha água salgada ela é ela ela é como é que eu posso dizer ela é sagrada não tá vindo água para cá né tem que chegar água aqui ó aqui não tem mais água ficou dormente lá em cima né tá mas tá bom beleza olha aqui malandro selvagem aqui laça e vai embora esse aqui é selvagem não esse aqui é morto pode atacar que já vira carne e esse aqui é laçado também tem alguém morrendo de fome ah tá ele tá dançando bom é isso né tá bom finalizar o episódio por aqui agora só falta trazer para cá o enxofre né que eu não tenho nenhum duplicante que tem com a prioridade alta aí de transporte nenhum nenhum duplicante meu armazenar na verdade né tem essa prioridade alta deixa eu ver aqui como é que estão os consumíveis não é para comer a seca não ó é só a queimadinha ah não tá certo assada aqui ó assada pode comer é essa aqui beleza é isso foi comer finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio bocuras já sendo escovadas a gente se vê lá valeu falou e aí é e aí um e aí e aí e aí e aí e aí